O nome Jetpack Basketball deixa muito bem descritivo o que é esse jogo, que eu preciso fazer um achievement, um selo para isso, que são os games de jogabilidade zoada. E Jetpack Basketball se encaixa perfeitamente na categoria. Ele é um jogo do Masshoff, que é um cara que também vai ter vários outros jogos aqui no canal, assim como já teve um, o You Found a Graphic Hulk. E em que a ideia é extremamente simples, você tem que jogar basquete com Jetpack. E ele é um dos jogos mais divertidos para você jogar de duas pessoas, dividindo o teclado, não coloquem joystick, dividir o teclado faz parte dessa experiência bizarra. Em que você tem que controlar um cara com Jetpack e ter que colocar bola na cesta. A direção de arte é incrivelmente bonita, na minha opinião, há controvérsias. Jetpack Basketball se destaca pela jogabilidade bizarra, pela temática bizarra e simples. E eu gosto muito desse tipo de jogo, que ele trata muito... ele é uma expressão do seu criador e muitas vezes você tem que se focar na simplicidade para ver se consegue fazer algo legal. Jetpack Basketball foi feito em 2009 para uma Jam no Canadá. E o jogo é gratuito, você pode baixar no link do vídeo. Você tem que jogar Jetpack Basketball.